Vamos lá para a segunda tentativa dessa bagaça Vou tentar não matar meus soldados o máximo que eu consegui Entrada não autorizada detectada E não cair na caixa de armadilha também seria muito bom A câmera de segurança ativada Certo! A caminho! Certo! Conte uma ajuda! A caminho! Certo! Emporçado! Certo! Aqui eu vou usar a sua carga Eu estou não chegando nessas partes que só tem coisa para me revelar Dá para usar ela tranquilo Nem me stairites baixo Ouça! Certo! Ouça! 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 Há caminho. Forçado. 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 Acaminho. Forçado. A caminho, certo, ousado, a caminho, ousado, a caminho, ousado, a caminho, ousado, certo, a missão não é nem tão difícil, o problema é que eu pisei na armadilha na primeira vez que eu fiz, aí a Kerrigan não tinha vida para chegar no final, mas no geral não é uma missão difícil. Vamos trazer aqui os Zergs, raça reta aí da galera que vai atirar em vocês. Nossas doenças estão sendo atacadas, pessoas ressuntadas, mas que eles dão dano do ida. O que foi agora? Um pousado, a caminho, certo. Bom, aqui é onde tem aquelas jaulas dos soldados. Um pousado, a caminho. Viu só? Esses bichos não são de nada, o sangue deles escorre igual de todo mundo. Certo, 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 o que foi agora? Estou ouvindo. Bichos, bengalas. Sim. Bichos, bengalas. Bichos, bengalas. Sim. Bichos, bengalas. Vamos olhar para onde que é. Kerrigan na frente. Tentar preservar a massa de energia possível. Usar os Zergs só se necessário. É, aqui tem aquele negócio lá que eu vou ter que enviar todo mundo aqui, né? Vai ter aquela fileira de soldados. Bom, Kerrigan vai na frente, soldados em seguida. Beleza, vamos tacar fogo nesses bichos. Tudo certo, ainda tem Zerg de monte aí. É, aqui é onde chegaram a armadilha lá, né? É, aqui é onde chegaram a armadilha lá. Agora a pergunta é, tem outro caminho além da armadilha? Eu acho que não tem. Realmente não tem nada aqui. Tem essa porta aqui que é a que está trancada, né? Para que se trancar eu preciso pisar ali na armadilha. Então vamos lá para a armadilha, né? Kerrigan na frente, vocês. Agora vamos lá para a porta, que tranquilo. Estou ouvindo. ... Sim. Pousado. Certo. O que foi agora? Campo de teleporte ativou sim Nossas forças estão sendo atacadas O que foi agora? Sim Entra no teleporte da OV Deixa eu ver A caminho Certo A caminho A caminho Consegue O que sobrou aqui a gente não consegue agora Na verdade não Acontece Antes só tinha Carrie Agora E ela está com a vida cheia Não está Isso é muito bom Eu nunca falei a minha vez Ele estáшее Você que está comprando Mor clearly Muito bem Incrisa V imperial Tchau. 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 Rapaz, parecia o filme do Alien. Temporada das Trevas, aglomerado de começo, principal planeta Char. Está sentindo o cerebrado. Os Protoss chegaram. Ao planeta Char. Já faz tempo que estão aqui. Escondidos. Comandante Protoss, você foi tolo em vir aqui. Pois eu sou Carrion, a rainha dos Xerxes. Eu a conheço bem, rainha dos Xerxes. Pois já nos encontramos antes. Eu sou o Tazadar, um Templário. Lembro-me de suas ações altruístas na defesa da humanidade contra os Xerxes. É muito triste ver alguém ou Trole tão honrada e cheia de vida. Succumbe. Os te signos deturbados da supermática. Não tenha a soberba de me julgar, Templário. Você descobrirá que meus poderes estão além dos seus. Aliás, sinto que seus supostos poderes diminuíram desde nosso último encontro. É possível, Vossa Alteza. Ou talvez apenas ache inútil usar meu poder em uma demonstração infantil de força. Templário idiota. Prepare suas defesas. Logo eu irei atrás de você. Ok. A galera não quer muito conversar. Os mutaliscas zerg podem ser transformadas na unidade de guardião. Quando o pináculo é aprimorado para grande pináculo, todos os mutaliscas ganham automaticamente a habilidade de se transformar em guardiões. Gerrigan, eu sinto algo estranho neste templário. Talvez você devesse repensar seu ataque. Pela última bênção, você desafia minha autoridade por sua conta e risco. Você ouça ameaçar o celebrado. Você será a ruína de todos nós. Agora eu não sei se esse... Não sei se esse guardião é a unidade da... Glória das cartas que eu queria. Aqui, eu acho que não era um. Isso eu acho muito erotoso para testar Sim Agora veio um cara para atacar aqui, estou indo atrás de mim. Estou indo atrás de mim. Precisamos de minérios adicionais. Já sei disso, você tira um pouco mais, o dano é 20. Agora eu posso colocar, além de multadiscas, esse bicho que dá mais dano. Estou indo atrás de mim. Não sei o que a rampa tem na minha base, então... Estou indo atrás de mim. 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 Ok, posso ir embora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão ouvindo. Precisamos de gás vesperno adicional. Precisamos de gás vesperno adicional. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos de gás vesperno adicional. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos de gás vesperno adicional. Vamos lá. 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 Seu irmão se zerou no negócio de transporte, vamos pegar esse gás vespeno que tem aqui. Se não é uma produção de metalista que demora muito. Precisamos de gás vespeno adicional. Evolução concluída. Seu irmão se zerou no negócio. 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 Seu irmão se zerou no negócio de gás vespeno adicional. Seu irmão se zerou no negócio de gás vespeno. Seu irmão se zerou no negócio de gás vespeno. Seu irmão se zerou no negócio de gás vespeno. Seu irmão se zerou no negócio de gás vespeno. Seu irmão se zerou no negócio. Se zerou no negócio. Precisamos de gás de esperto adicional. Gracias por ver el video. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Evolução concluída. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.